Aplausos 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 Entrego a minha voz Ao coração do vento E quanto mais água Dos meus olhos corre Mais fogo acendo Eu não me entendo Eu não me entendo Eu não me entendo E por ti Já gastei o pensamento Ai amor Ai amor Se o tempo já gastou Já gastou O nosso tempo Eu não me entendo Eu não me entendo A primavera do meu tempo Já gastei a primavera do meu tempo Já fiz da boca Jardins de vento Eu não me entendo 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 Amém. 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 Entrego a minha voz ao coração do vento E quanto mais água dos meus olhos corre Mais fogo acendo Eu não me entendo Eu não me entendo E por ti já gastei o pensamento Ai amor, ai amor Se o tempo já gastou Já gastou o nosso tempo Eu não me entendo Eu não me entendo A primavera do meu tempo Já gastei a primavera do meu tempo Já fiz da boca jardins de vento E não me entendo E não me entendo Eu 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 não me entendo